E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar uma notícia mais que especial pra vocês. No dia 31 de julho, eu vou estrear o espetáculo Dentro da Sua Mente, no Teatro Regina Vogue, em Curitiba. A ideia é estrear por lá e depois viajar com ele por várias outras cidades do Brasil. Ou seja, chegou a hora da gente se encontrar pessoalmente, mesmo sabendo que algumas pessoas que me acompanham na Tempeito já viram o vídeo que foi feito pra divulgar o espetáculo na televisão? Eu sei que muita gente aqui do canal ainda não viu. Por isso eu vou mostrar esse material pra vocês agora. Vejam como ficou. Com tanta gente espalhada pelo mundo, você não acha que pelo menos uma dessas pessoas tem o poder de penetrar na sua mente? Não responda agora. Me encontre no Teatro Regina Vogue e tire suas próprias conclusões. Garanta já seu ingresso na bilheteria do teatro ou acesse www.ingressorapido.com.br E aí, curtiram? Esse é o momento perfeito pra vocês ajudarem o canal do Valentim. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Quanto mais pessoas conhecerem meu trabalho, maior a chance de eu me apresentar aí na sua cidade. E por falar nisso, deixe aqui nos comentários em qual cidade você gostaria que eu fosse me apresentar com o espetáculo dentro da sua mente. Pode ser? Um grande abraço, muito obrigado e te vejo no teatro. Parabéns pelos dois anos de vida do canal do Valentim. Expanda sua mente e vejo muito contra os olhos. E aí, gente... E aí, gente...